Acesse o Youtube, Bombado CDs Oficial O Pão da Cesta 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 Me mandou um direct querendo me encontrar Eu já sei a dela, mas eu vou arriscar Vai ser sequência de lovezinho Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suar, que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suar, que você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só vou voltar porque teu love é a mistura Cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só vou voltar porque teu love é a mistura O poesão vai te pegar, o poesão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O poesão vai te pegar, o poesão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Seu, cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só vou voltar porque teu love é a mistura Seu putu, cê é fudu, cê é fudu Só vou voltar porque teu love é a mistura O poesão vai te pegar, o poesão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O poesão vai te pegar, o poesão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Seu, cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só vou voltar porque teu love é a mistura O seu puto, seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é a mistura O Poi da Celeste Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, quica em mim, senta em mim, joga de ladinho Celeste mal pra tu, tem bronca não Celeste machucu, tem bronca não Pensa no bóizão que eu vou te dar a solução Em vez de você ficar pensando nele Pensa em mim, quica em mim, senta em mim, joga de ladinho Pensei em mim, quei quei em mim, senta em mim, joga do ladinho O Poi da Seresta Pensei em mim, quei em mim, senta em mim, joga do ladinho Pensei em mim, quei quei em mim, senta em mim, joga do ladinho Pensei em mim, quei em mim, joga do ladinho Pensei em mim, quei em mim, joga do ladinho Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escutei que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor, vai querer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, veio meu coração Chama-me, Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no brinze Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os braços E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou Bandim Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto do ribeiro, corró sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando, jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rabitão Joga, 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 jogando rabitão